Comerciantes do centro da cidade reclamam dos constantes casos de arrombamentos. Na Avenida 7, tem loja que já foi invadida duas vezes em uma mesma semana. Câmera de segurança, alarme, grades reforçadas. Tudo isso faz parte das medidas de segurança tomadas pelos donos desta loja há cerca de um mês. O motivo? Dois arrombamentos e uma tentativa em uma semana. Houve alguns rumores que eram pessoas que já conheciam, já faziam pequenos furtos, pequenos arrombamentos na região. O grupo já agiu na região em outro estabelecimento arrombado na mesma época. A polícia militar conseguiu prender um casal de moradores de rua após a fuga e uma mulher em flagrante dentro da farmácia. Segundo o podólogo, que trabalha na região há 23 anos, o problema só tem crescido nos últimos anos. Nos últimos cinco anos, eu acho que a violência aumentou mais. Porque não tinha, pelo menos nesse setor aqui, era tranquilo. E hoje está uma constante. Os comerciantes acreditam que os arrombadores são pessoas que conhecem a região e observam os locais antes de agir. A maior parte dos crimes acontece à noite. Esta loja de variedades, que pertence a chineses, foi arrombada durante a madrugada. O funcionário contou como um homem sozinho agiu e por pouco não provocou incêndio. Eles desceram aqui, eles andaram com fogo na mão, por pouco não queimou as bolsas. Queimou parte do balcão e levou só um dinheiro que achou ali no balcão. Em uma semana, este estacionamento, próximo à loja chinesa, foi arrombado três vezes. O proprietário teve prejuízo com os portões que foram quebrados. O pedreiro colocou um reforço por dentro, do ferro dentro, aí que pararam. Porque eles não estão conseguindo mais. Os policiais informaram pra gente que foi os traficantezinhos daqui que ficam aqui, né, por aí. A ação foi flagrada pela câmera de segurança da loja ao lado. As imagens foram passadas à polícia. A PM afirma que este tipo de crime é mais difícil de ser monitorado. E que, muitas vezes, os arrombadores são pessoas em situação de vulnerabilidade. É importante que as pessoas criem uma certa rede de proteção entre os vizinhos e possam acionar a polícia no menor tempo possível, de preferência flagrando ainda o cometimento do crime, pra que a gente possa deter esses arrombadores.